Life... Tanto... Esperar... Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na 83ª edição do Juntos à Distância, sempre pontualmente, às 17 horas e 00 minutos, nem um segundo atrasado. E nós estamos aqui hoje com o Fabrício Cachito, que é muito conhecido por todos os geoscientistas desse Brasil, faz parte da nova geração, uma geração pulsante, muito preocupada com os alunos e com o desenvolvimento da ciência. Então, é sempre bom ter o Fabrício aqui presente, porque sempre é sinônimo de uma grande audiência e muitos certificados gerados, gerando um trabalho extremo para a escritaria. Muito obrigado, Fabrício, para você olhar essa semana para gerar certificado. Tranquilo. Beleza. Beleza, congelou? Acho que ela congelou. Congelou, começou muito frio. Está muito frio na Federal de Goiás. A gente queria falar que o Fabrício também ganhou merecidamente o prêmio Matela de Prata, em 2015, na ocasião aí, com 10 anos de formado. Voltou? Sem a Elisa, o pessoal vai ficar muito chateado. Pois é. É a internet na UFG, só pode ser. Fabrício, muito obrigado pela sua presença, viu? Seja muito bem-vindo novamente. Beleza. Pode começar, Fabrício? Vocês querem fazer alguma? Sim, por favor. O público é seu. Tá bom, beleza. Então, vou começar aqui essa apresentação. Opa, parece que a Elisa voltou aí. Oi. Bom, aí no fundo, vocês estão vendo, é a paisagem muito conhecida do Brasil aí, né? Corcovado, pão de açúcar. Eu roubei isso do livro do Luizão, da CPRM, tá? Só para ilustrar aqui no fundo mesmo, né? São granitos aí, sim, colisionais, do orógeno Ribeira. Eu queria começar essa discussão. Está aqui uma figura do Cordani, da Brazilian Geological Geology, né? E a gente tem uma discussão nos orógenos do Oeste Bondoana, que é uma discussão que aconteceu por muito tempo nos orógenos do Leste, né? Também. Se esses orógenos representavam principalmente um retrabalhamento intercontinental de blocos arqueanos para o pterozoico, se isso está em artigos mais antigos aí, castanho, trompete, ou não, né? Nas últimas três décadas aí, a gente foi andando para uma situação em que a gente tem tudo o que precisa para tectônica de placas do tipo rift, drift, subjeção, colisão. Aí tem trabalhos de diversas pessoas aí, não dá para citar todo mundo, né? Coloquei alguns. Mas nos últimos anos teve um revival e das hipóteses intercontinentais. Uma coisa interessante é que mesmo para esses trabalhos mais antigos aí, já haviam discussões, né? Então, o trabalho dos anos 70 do Hurley, que já falava que poderia ser tipo tectônica de placas, do jeito que a gente conhece modernamente esses orógenos aí. Vamos falar aqui do neoproterozoico brasileiro, né? Especificamente da província mantiqueira, que é essa província número 5 aqui no trabalho clássico de Almeida e colaboradores de 81. Colocando agora um zoom aqui nesse lado da província costeira do sul do Brasil, né? Isso aí é chamado de província mantiqueira. Ela é uma província que só na parte brasileira, Uruguaia, né? Ela tem 3 mil quilômetros de extensão por 100 a 500 quilômetros, isso considerando apenas o que está no offshore, né? Desculpa, o que está aqui hoje no continental. Nós vamos ver que tem coisa escondida para debaixo d'água aí, tá? Se juntar com o lado da África, fica bem maior do que isso. Para a gente ter uma ideia, 3 mil quilômetros de extensão é o tamanho dos Himalaios hoje, do Paquistão até o outro lado, Bangladesh. Não comparando em termos de processos, orogênese, nada disso, mas comparando em termos de extensão apenas aí, tá? Isso aí é interpretado como sucessão de cinturões orogênicos, e muito importante isso, que tem o controle, um sistema transpressivo strike slip, né? E também um sistema convergente no final da orogênese. Então, essas zonas de acesalhamento aí verticais, né? Elas estendem por 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros e controlam todo esse sistema. Vamos ver que isso aí tem uma importância muito grande no que a gente vê hoje, tá? Umas conexões entre o Brasil e a África, figura de Renato Chimiche, de 2018, né? Aí está o Orogênese Arassoaí, Ribeira, Dom Feliciano, seria o sistema mantiqueira, né? O Orogênese Conga, contraparte do Arassoaí, Caopo, Damara, Gariep e Saldânia. Bom, até nos anos 80 e no começo dos anos 90, a prática aí era modelos de evolução intracontinental para isso aí, tá? Então, vocês podem voltar lá em Torquato e Cordani, está aqui, Earth Science Reviews 81, Porrada, né? Porrada, ou Porrada, Tchau 89, está aqui, acho que era Precâmbio Research isso, né? Brito Neves e Cordani, 91, né? Nesse artigo do Precâmbio Research, eles postulam uma evolução intracontinental, o livro de Trompete, 94, tá bom? Então, esses modelos, então, foram propostos aí nos anos 80, começo dos 90, e depois, agora há pouco tempo, sofreram um revival, né? Alguns trabalhos do Vinícius Meira e companhia, que está lá hoje na Unicamp, né? Fossem a Tchau, quando o Paz é que a Tchau... Eu não coloquei aqui Cavalcante, vou falar ainda um pouco na frente, né? Eu esqueci de colocar aqui também. Mas o que mudou em 30 anos aí, desde Brito Neves e Cordani, Trompete, etc., até hoje aí, né? Primeira coisa é que foram criados muitos cursos de pós-graduação em geologia no Brasil. E, com isso, a gente tem toneladas de teses, doutorados e mestrados nas várias áreas da província mantiqueira, né? Regiões que não eram tão bem conhecidas e hoje já são mais. E, concomitantemente a isso, a gente teve a criação da Rede de Laboratórios de Geocrinologia e Geoquímica Isotópica. E isso produziu uma tonelada mesmo de dados na província mantiqueira. Uma compilação rápida aí, que, na verdade, não foi feita por mim sozinho, né? Quem ajudou muito nisso aí foi o Henrique Bruno, a Mônica Reino, o Cláudio lá da UERJ, né? Pelo menos 358 dados de Neodimistrôncio, mais de mil dados de Ráfnio. Está crescendo muito rápido isso, né? Você pode acompanhar aí nas revistas hoje, cada dia sai, né? E dezenas de milhares de análises geoquímicas e alimentares de rochas e de determinações de idade durante o chumbo, tá bom? E uma coisa importante, né? O mapeamento geológico, descrição de unidades no campo, petrográfica, etc. Só em 2017 a gente foi fechar o mapa de Minas Gerais numa escala 1 para 100 mil, né? Normalmente é considerado que um país é considerado conhecido geologicamente quando você tem o mapa 1 para 100 mil. Rio de Janeiro foi há pouco tempo agora, Espírito Santo foi há pouco tempo. Quando você vai para o Mato Grosso, para lugares mais remotos, assim, está muito longe ainda de fechar isso, né? Então é muito difícil a gente falar que a gente conhece tudo da geologia do Brasil. A geologia do Brasil está aberta. Olha a mudança, por exemplo, no mapa geológico de Minas Gerais de 94 a 2014, né? Olha aí como é que o mapa capitaneado pelo Calota e Companhia 94, ele tem o leste de Minas, toda cor de rosa, né? Que é uma região de alto grau, uma região com guinaces e granitos, que é uma região muito difícil de separar somente por critérios de campo, macroscópicos, né? Você precisa de petrografia, você precisa de química, e por isso que muito sabidamente o Almeida, quando ele definiu o Orojo Noraçoaí em 77, né? Ele colocou a legenda dele em cima dessa região, o leste de Minas, que ele não precisava mostrar o que tem aí. Mas olha o que mudou, né? Agora o último mapa da CPRM de Minas Gerais, 2014, é a quantidade de cores que aparecem no leste de Minas, né? E aqui eu coloquei no meio, isso aqui é o que foi feito com a ajuda do CPMTC, aqui do IGC, o FMG, né? Foi uma escola que participou ativamente no mapeamento dessas áreas aí. A última folha 1 para 100 mil que a gente fechou, muito paradoxalmente, foi a folha Ouro Preto, né? Acho que a região mais mapeada do Brasil, mas só tinha o mapa 1 para 25 mil da época lá do Dória, etc. Faltava um mapa para 100 mil, essa folha foi fechada junto com o Triângulo Mineiro, tá bom? Então, nós vamos primeiro fazer um overview rápido aí desses 30 anos de evidências das rochas isofiolíticas, arcos magmáticos, etc., na província mantiqueira, MP aqui. Essa revisão não é para ser compreensível de tudo que foi feito por todo mundo, são centenas de cientistas, estudantes, etc., mas é uma visão panorâmica dessa soma de dados e rochas aí que foram interpretadas, certo? Então, começando pela interpretação de oceanos no Oeste Gondwana, o Oceano Moçambique, que junta com o Leste Gondwana, né? Goiás Farusiana, o Brasilides, a gente tem aqui o braço Oceano Damastor, que ele termina nesse Golfo, e esse Golfo que é a causa de muita confusão, porque as pessoas batem o olho nisso aqui e querem interpretar pelas limites que a gente vê hoje, né? Dos cratos geológicos. Oceano Climênio, um pouco ainda controverso também, mas está aí. O Comas, e o que eu gosto, que eu trabalhei aqui com o pessoal, né? O Transnordestino e Central África. O que é que tem aí para falar que tinha o oceano nessa época, né? A gente tem bacias do tipo rift, a margem passiva, né? Que estão margeando todos esses crátons aí, que eram os paleocontinentes. Essas bacias já são formadas por 4 zito, carbonato de plataforma e de recife, conglomerados de amictitos, e eles todos têm proveniência cratônica típica, né? Os rircões de até 900 milhões de anos. Do sul da Bahia até o Uruguai tem vários nomes para isso aí. Macaúbas, Andrelândia, São Roque, Lajeado, Brusque, Porongos, Lavaierra, etc. E por cima dessas aí, sempre tem as bacias sinhorogênicas, que são rochas imaturas, como grau vacas, vulcanoclásticas, que tem zircões até de acaranos aí, né? Quer dizer, tem uma mudança de proveniência importante. Uma mudança das coisas que estão embaixo, a fonte delas está nos cratos, as coisas que estão em cima, a fonte delas está nos orógenos. Isso aqui é uma figurinha, estamos preparando aí, eu e o Alckmin, completando a figurinha que eu fiz para o Nordeste. Vou dar um foco aqui só nessa parte da Mantiqueira, etc. E o que está em amarelo aqui são as bacias do tipo rift passiva e margem passiva, como é que elas vêm, né? Bordeja aqui a faixa Brasília, Paranoá, Canácea, etc. Ele está aqui no Ribeiro com Andrelândia, e aqui a gente tem uma caúba, as margem passivas do Araçuaí, continua no Oeste Congo, né? Dom Feliciano aqui, Brusque, Porongos, etc. E os licondetristos mais novos são cerca de 900 milhões de anos. Por cima delas, as bacias em laranja, são as bacias do tipo flicha e molassa, que são grau vacas, urditos vulcanoclásticos, com licondetristos mais novos em cerca de proveniência orogênica. Isso aí a gente vê nos vários trabalhos, por exemplo, o trabalho do Aluno Falso, né? 2018, no Oroge no Brasília, você começa com uma proveniência amarelinha que vem do crato, à medida que o arco magmático de Goiás vai aproximando a NAP de Araxá, né? Você vai jogando detritos que estão vindo dele. É a mesma coisa lá no Riacho do Pontal. Então, você vê que vai mudando aqui, a proveniência que está do crato de São Francisco, você tem um shift de proveniência, uma mudança, e aí você começa a ter a mudança proveniente, principalmente da área alta orogênica. Estou colocando isso aqui porque isso é um argumento utilizado por alguns intracontinentais aí, que o fim do riftamento é muito rápido, e logo depois você começa a ter convergência, e usam isso para falar do tamanho do oceano, da vida do oceano. Mas essa idade dessa mudança, ela não pode ser levada como a idade de fim do riftamento, né? As bacias de rift passivo margem, ela tem a mesma proveniência cratônica, né? Então, todo esse estágio aqui, né? Continental rift e contínua de continental stretching, a proveniência principal vai ser do crato. Em algum momento, você começa a predominar a partir da região orogênica, quando você coloca ela mais maior. Então, você não pode pegar esse momento aqui que você acaba com a proveniência cratônica e falar que até aí era rift e depois, de repente, virou convergência, né? É assim que funciona. Mas a gente pode ver, por exemplo, aqui nesse trabalho, Marco Paulo de Castro e companhia, né? O shift de proveniência no orágio do Araçuaí. Então, aqui eu peguei isso do Carlota, vou colocar ali a referência, né? No Araçuaí é a mesma coisa, você tem bacias do tipo rift, passivo margem, que elas têm a proveniência típica lá do K.U. de Achao, né? Mostrando vários picos aí que foram amostrados. E quando você passa para as bacias sin-orogênicas, elas têm um pico de 580, muito diferente a proveniência, né? Então, assim, é uma evolução sedimentar típica aí de orógenos, é que começa com bacias precursoras, rift, passivo margem, e depois são superpostas ou bacias do tipo sin-orogênica. E olha como é que a bacia do rift, passivo margem, ele possui os rircões mais novos aqui também, né? Porque o arco está chegando, mas ele está longe ainda, né? Então, não é uma passagem brusca de uma coisa para a outra, é uma passagem transicional. Bom, falando agora rapidamente dos remanescentes ofiolíticos, eles estão como lascas máficas, ultramáficas dentro dos prismos acrescionários. Eles são tonianos até o tarde criogeniano, porque eles representam fatias distintas que foram obdicutadas em tempos diferentes. E a química elementar delas vai variar de N-mob a Island Ark, né? Arco de Ilha, sub-subducção. Então, porque eles têm uma composição que evolui de acordo com o estágio de subducção. Então, aqui nessa parte, está tudo em verde os ofiolitos, tá? Essa parte mais ao norte, a gente tem o Ribeirão da Folha, que foi datado em plágio granito aí, 645, mais ou menos 10. Isso significa que essa é a idade do oceano inteiro? Não, essa é a idade de um bet, um melt de plágio granito que está na porção máfica superior. Pode ter sido uma das últimas coisas a ser obductada, né? Você não pode calcular a idade do oceano inteiro usando isso aí. São José da Safira, foi estudada aí pela Elisa, né? Santo Antônio do Grama, a idade da Glaucia em 627, mais ou menos 20. Pirapora do Bom Jesus, um ofiolito muito legal, a datação ainda não está muito bacana, que é o Orange Chobim Monazita, né? Pode representar algum perturbação metamórfica, mas está essa datação aí. Pien também tem datação, né? Está lá, Mafic Rock aí. Agora, quando você vai para o sul da província de Mantequeira, aí você tem uma festa de ofiolito, né? Estudados lá pelo Léo Hartmann, Ramos e companhia, né? Ofiolito, Serro Mantequeira, Ibaré, Palma, Passo do Ivo, Boa Soroca, Cambazinho. Isso aí está sendo datado por umas coisas muito legais, que são os ircões de alteração de fundo oceânico, né? Também aqui, isso aí seria no terreno São Gabriel, aqui no terreno Dom Feliciano, no Cinturão Porongos, aí você tem o ofiolito Capané, você tem o ofiolito Candiotinho, Arroio Grande, e Passo Del Daragonco. Ainda falta datar melhor, que ainda está contado só essa marinha de odime aí. Começando lá pela faixa da sua aí, está aqui algumas rochas da lasca ofiolítica, né? A cunha ofiolítica aí de Ribeirão da Folha, São José da Safira, metabrechas ultramáficas, meu aluno Leandro morou lá um ano, um mês, desculpe, em Ribeirão da Folha, levantou essas sessões aí com as rochas máficas, ultramáficas intercaladas, uns xistos, né? Crub é o complexo Corrego do Rubinho, ultramáfico, está aqui no meio também, né? E aí, eu roubei do caloto esses slides aí, com sua devida permissão, né? Para mostrar para vocês o seguinte, a gente não pode procurar no registro geológico um ofiolito de tipo esse aqui, que é chamado da Conferência de Penrose, porque os especialistas em ofiolitos hoje, né? Até de leque, furnes, o pessoal aí, todo mundo sabe que isso aí você não encontra no campo, nem nos melhores ofiolitos, nem no ofiolito de trodos, nem no que você quiser, porque você encontra coisas desmembradas, você está numa zona que é intensamente metamorfizada, deformada, né? No prisma questionário, as coisas vão ser raspadas ali. Porém, a gente pode tentar reconstruir essa pseudo-satigrafia, né? Por exemplo, aqui a camada 1 são sedimentos, então você tem aqui no Oroja Nassau aí, esses granados, estaurolita, cianita-x, o ribeirão da folha e ciumanida-x, que eles são uma nojeira, porque eles têm 10 ppm de zircônio. Nós tentamos moer, sei lá, mais de 100 quilos dessa rocha aí, não tira zircão, tá? São pelitos grafitosos, tipicamente de fundo oceânico, tem nada de continental nessas coisas aí, tá bom? Depois você tem rochas elasalativas, que também fazem parte da seção sedimentar, tá? Como metachetes ricos em sulfetos, né? E formação feífera bandada tanto das faces silicato, isso aqui devem ser rochas do tipo black smoker, né? Essas rochas que ficam aí nas fumarolas, quanto também rochas bife do tipo magnética, né? Faces óxidos, você tem as duas faces aí relacionadas aos sedimentos exalatinhos. Depois você tem a seção máfica superior, onde você tem lascas de anfibolito de grão fino, tá? A química dele é mob enriquecido, com alto titânio, mas tá aqui, o típico anfibolito aí, para geoclásio, hornblender, e um pouquinho de acessório, né? E você tem anfibolitos bandados, que ele tem bandas de granulação fina, bandas de granulação grossa, bandas de granulação fina, bandas de granulação grossa. O Carlotta interpreta que isso aí, talvez, podem ser complexos de gique, né? Em sol, que foram metamorfizados. Claro que a gente não vai ver eles bonitinhos mais, porque, além disso que tá sendo, foi intensamente deformado, também tá preso numa zona de falha, numa zona metamórfica fibolito alto, né? Então, isso aí tudo foi estirado, deformado, não é tão simples de reconstruir. E na seção máfica superior, né? Como tinha já no Vine and Moors, lá em 72, eles colocam que dioritos, vocês estão vendo isso, né? O que a gente chama de plagiogranito, ele nada mais é do que um quartzo diorito, tá? Então, você tem, ele não é um veio que vem depois, ele não é nada disso, eles são batches de diferenciação do magma máfico, né? Quando você vai fazendo a lâmina de C, você vê que o magma máfico, o que ele tem? É piroxene e plagioclase. Agora é um fibólito, né? Virou um fibólito depois do metamorfismo. E você vai entrando pra dentro do plagiogranito, o que você tem é piroxene, plagioclase e quartos, né? Às vezes, se diferenciar um pouco mais, você passa a ter algumas outras coisas. Então, ele é uma porção simplesmente mais diferenciada do máfico, né? E é uma unidade que é muito importante, é um componente muito importante de complexos ofiolitos, né? Outra coisa que é muito importante dela é que, quanto a maioria dessas rochas máficas, elas têm 10 ppm de zircônio, você nunca vai tirar zircão disso, um plagiogranito desse tem 100 ppm, né? Porque ele é mais concentrado. Então, foram moídas mais de 500 kg dessas rochas máficas de Ribeirão da Folha, procurando por zircão. Nunca conseguiu tirar zircão nenhum. Uma amostra de mão, do tamanho de um punho desse plagiogranito, foi moída e deu mais de 100 zircões. Então, assim, é um negócio que, até essa questão de você não ter zircão nessas rochas, mostra que elas não são continentais, né? Elas são rochas mais primitivas. E aí, você tem a seção máfica inferior, que são os gabos massivos, e eu vejo como é que muda a geoquímica, né? Agora, uma órbita transicional é normal, o titânio vai para mais baixo, né? E embaixo disso, você tem a seção ultramáfica superior, né? Com piroxenitos folhados, né? Breciados, que isso aqui é típico do morro, né? Do morro físico, e a gente viu isso colocando a mão no morro em várias seções aí no mundo inteiro, né? Inclusive na Califórnia, tem umas brechas ultramáficas lindas, assim, lá na melange acressionária franciscana, tá bom? Olha aí, nessas ultramáficas, elas cavalgam em quartizitos, que são da margem passiva, que são da fase rift até, né? Então, zona de sutura, zona de melange é uma bagunça, você tem manto cavalgando rocha de rift, né? E a seção ultramáfica inferior, onde você tem rasburgitos e talcontofilitas xistos aí, então você tem até pedaços do manto preservado. Química elementar, né? E essa margem de odime, qualquer diagrama que você usar, vai ser parecido com os ofiolites aí do escudo arábia núbico, né? Qualquer um deles aí, oceão flor. E o mais importante, né? É isóticos. Epsilon de odime vai até mais sete. Então, você vê aqui esse verdinho aqui, são os ofiolites ribeirão da folha, né? Não tem como eles terem vindo da fusão desse embasamento do orassuai, que é essa coisa rosa, tá bom? Né? Basicamente, aqui, o rosa mostra uma contaminação crustal muito forte, e o verdinho tá plotando no manto, tá bom? Todos esses lights são roubados do calota, tá? Pra facilitar aí. Santo Antônio do Grama, a mesma coisa. Você tem uma grande camada aqui, anfibolítica, que seria parecida com o Metles anfibolite, lá da Namíbia, né? 627, mais ou menos 20 milhões de anos, idade da Glaucia aqui, vai até mais cinco, Epsilon de odime, tá bom? E aí, quando você vai mais pra sul, né? Agora já estamos aqui em São Paulo. Isso aqui é pertinho da cidade de São Paulo. Colombo Tassinari sugeriu que isso aqui fosse um parque geológico, um CIGEP, né? Eu acho que deveria ser mesmo. Tá aí as pilolavas, né? Pra quem falava que tem que ter pilolava, precisa ter, né? Apesar da gente estar em seções muito mais profundas, deformadas, metamorfizadas, tá aí preservado, né? Da base pro topo, nesse Ribeirão Piraporo do Bom Jesus, você tem seção crustal inferior, mantélico superior, com dunitos, cromititos, etc. Uma crustal inferior com metagrabo, phasergabo. E em cima você tem metamáfricas, conchita, dyke, pilolava e chertes. São basados no tipo Moab e AT, o Epsoneodin vai ter mais quatro, e datado em C628, mais ou menos nove. Na zona de estrutura de Pien, tirei esse aqui da artigo de Passarelli, companhia, mas está estudado no doutorado do Arara, né? São pediotites, peroxenites, gravos, xistos, magnesianos, datados também em C621, mais ou menos 17. E agora, se você vai para o sul do Brasil, aí você tem uma festa de artigos sobre ofiolitos, especialmente recentes, né? Turma aqui do Léo Hartmann, sua aluna aqui, Karine Arena, né? Rodrigo Ramos, o pessoal todo que está estudando. Acabou de sair dois mais, o Marco Paula acabou de mandar para a gente aqui. E aí o Léo Hartmann está aqui enumerando esses vários lascas de ofiolitos aí no terreno de São Gabriel, e estudaram isso principalmente com uma coisa muito legal, que são zonas de alteração nessas rochas ultramáficas, né? Onde você forma turmalinitos e você forma clorititos. E aí eles fazem a química disso, e fazem a química, inclusive, da turmalina e do zircão que está dentro dessa turmalina, né? E conseguem te mostrar, por exemplo, isótopos de boro, que mostram que a turmalina é típico de crosta oceânica alterada, né? E os zircões são típicos de crosta oceânica também. Então isso aqui foi uma descoberta muito legal, apesar das rochas máficas, ultramáficas não serem muito ricas em zircão, as zonas de alteração de fundo oceânico são ricas em zircão hidrotermal, metamórfico, né? E com isso você consegue datar a idade de alteração do fundo oceânico. Isso te dá uma estimativa muito boa aí para a idade do ofeolito, né? Mesma coisa que o artigo da Karina Arena, agora com os ofeolitos no Dom Feliciano, né? Porongos aqui, então Capané e Arroio Grande, tem outros também, Candiotinha, etc., né? E o artigo do professor Ramos aqui, né? Mostrando, ele até interpreta o oceano Charrua como uma continuação do Goiás-Falusiano, né? Ao contrário do Léo Ratman e companhia que interpretam como uma continuação do Adamastor aqui. E lá no Uruguai, né? Está aqui o Paço del Dragón, que está aqui no norte do Uruguai, tá bom? Também complexo ofeolítico. Agora falando das rochas do tipo relacionadas a arco, a gente tem aqui em roxo, púrpura, eu não sei meio o nome dessa cor, terrenos tonianos, criogenianos, com geoquímica, petrografia, petrologia, tudo indicando terrenos juvenis de arco de ilhas que desenvolvem para terrenos tradicionais e vermelho os arco de ilhas do tipo andino, tá? Do tipo arco continental que vem depois, no Ediacarano. Mas as duas sequências de rochas aí, as duas têm um vulcanismo cálcio-alcalino, magnesiano, metaluminoso, que prota na série, nos campos de vulcânica arco, nos diagramas, mas que são séries expandidas. Isso aí é muito importante. Vamos ver o que é isso. E o rafne-neodimistroncio ainda não tem muito dado de isóptico de oxigênio, como tem no Nordeste, por exemplo, né? Indica participação de muito material mantélico nas fontes, tá? Então, aqui você tem o arco Serra da Prata e Rio Negro, 860, 740, 640, 605, aqui no Rio de Janeiro, né? E Espírito Santo, né? A gente caracterizou aqui. Arco São Gabriel, lá no sul do Brasil. E você tem remanescentes aí desses arcos tonianos, criogenianos, como roof pendants e xenólitos no batólito Aiguá, Pelotas, Florianópolis, também chamado de granite belt, etc, né? E depois os vermelhinhos, ediacaranos, o Rio Doce, aqui Serra da Bolívia, Marceleza, começa lá no ediacarano, Guachupé, Serra do Barro Branco, tá? Três Corre, Cunhapuranga, Agutos Grandes, e também o arco de Pien, todos eles com idade parecida, tá bom? No Orogino Ribeira, você tem um sistema inner arc, andiano, andino, né? E um sistema alter arc, que é o que está em vermelho aqui na figura da Mônica Highbron, que é interpretado como intraoceânico, como o arco que docou aqui nesse terreno. Algumas fotos aí desses tonalitos, granodioritos, granitos, né? Seria o alter arc system, ele faz uma série cálcio-alcalina, e o mais importante é que essa série de cálcio-alcalina não é bimodal, ela tem todos os termos, então ela tem andesitos, dioritos, os termos intermediários, não só granitos e basaltos, porque a pessoa pode virar e falar, não, o cálcio-alcalino não é exclusivo de arco. Tudo bem, mas as rochas de rift cálcio-alcalina são bimodais, né? Você não tem essas rochas intermediárias tão ricamente distribuídas em rift. Então não é só olhar para a geoquímica, você tem que olhar para a distribuição petrográfica das rochas também. E há pouco tempo agora, Raíssa Santiago e a companhia, né? Descobrimos aqui no sul do Espírito Santo pedaços aí de arcos de ilha tonianos, que seria a continuação desse rio negro Serra da Pátria. Está aqui os rincõezinhos que ela estudou. O Samara e Neodimia dessas rochas todo plota aqui no manto novamente, né? Então veja bem, são rochas félsicas intermediárias, são dioritos, granodioritos, tonalitos, granitos. Não são rochas máficas, são rochas félsicas intermediárias que tem assinatura direto do manto, tá bom? Então você tem que ter algum processo para gerar rochas félsicas intermediárias com assinatura direto do manto. Olha o Epsilon Raffner aqui, mais 12, mais 14, tá? Se você ver o Epsilon Raffner ele coloca todo no juvenil aqui, né? Aqui tem o campo do embasamento 2.0, 2.5, olha como é que ele passa direto, né? Não tem como você gerar esse Epsilon Raffner aqui somente refundindo o embasamento, tá bom? Aí você pode falar, pô, teria como eu misturar o manto com o embasamento e fundir e gerar isso? Teria, só que aí você tem que ver o caráter das suas rochas também, né? Olha como é que elas são muito mais puxadas para o juvenil. Tem rochas aqui que plotam praticamente na curva, né? E na verdade essa curva ela é uma banda, né? Então o juvenil vai até aqui embaixo aqui, né? São rochas de mais 14, mais 10, por aí, tá bom? E no sul do Brasil muito bem estudado, Marli Babinski e companhia aí, né? O arco de São Gabriel que tem 750, 700 milhões de anos foi estudar por várias outras pessoas, né? Felipe, a tchau 2016, por aí, olha como é que o Epsilon Raffner bate lá no mais 8, tá vendo? Tudo isso aqui indica derivação mantélica para rochas félsicas intermediárias. Batólio de Aiguar Pelotos Florianópolis ou chamado também de Granite Belt a maioria dele é que 650, 500 pode ser sim a pós-colisional, né? Uma refusão muito grande mas tem roof pendants xenólitos e até xenocristais de zircão que é vela que você tem remanescentes aí de até 780 milhões de anos como aqui no desenho do Luizão Silva, né? Seria um sistema magmático autofágico e isso não é incomum em regiões de subducção-colisão por exemplo os batóis cordilheranos na América do Norte tem isso, né? Roof pendants de xenólitos de arcos mais antigos que estavam ali. O batói de Santa Quitéria do Nordeste do Brasil é a mesma coisa só pegar os trabalhos lá do Caê Ticiano e companhia, né? Trabalho muito legal né? Giuseppe De Toni e companhia onde ele enumera aí alguns desses roof pendants remanescentes, né? Começando com o Complexo Porto Belo que ele estudou aqui nessa região linda lá de Santa Catarina, né? E datou em 800 milhões de anos mas tem também em Porto Alegre tem também Vase do Capivarita tem vários remanescentes aí perdidos o Granite Belt não é só sim a pós-colisional ele tem coisas aí pré-colisionais perdidas aí dentro e aí o Giuseppe De Toni e companhia fazem esse desenho maravilhoso aí mostrando uma variação aí desde o Toniano, né? para os arcos Passinho São Gabriel etc de acordo com a variação do ângulo de subducção isso aí são conceitos modernos de evolução de arcos de ilhas de arcos tanto codilheranos como de arcos juvenis onde você tem flare-ups e lows você tem evolução em pulsos magmáticos em pulsos de formação de retroarco e etc aí você vai para os arcos continentais eu peguei roubei outro slide aqui do Calota o que é muito 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 importante em todas essas unidades tanto na Antoniana quanto na Criogeniana de acarana é que você não tem só as rochas protônicas você tem também rochas vulcânicas e vulcano clássicas então você tem tonalito, quartos monzo diorito grana diorito diorito enclaves máficos dioritos etc uma foliação em estado sólido nós estamos vendo aqui pelos enclaves né? deformados e você tem muita idade olhando chumbo para isso aí a maioria está em torno de 580 milhões de anos o Epson Neodymes aqui estudado pela Maíra Tedesh e companhia mostra que você tem uma mistura aí de manto com crosta e agora Cristina Araújo chegou a achar Epson Raft até mais 2 indicando que você está tendo uma mistura da cunha mantélica com por exemplo a margem continental ativa bom? então você lembra disso aí da cito rocha piroclástica intermediária do tipo andesito isso não é comum de rift tá? isso é muito mais comum em arcos e aí o Calota juntou essas fotos aí para a gente eu coloquei aqui tá aí o Denis foi meu aluno de mestrado sentado no Batólico Costeiro do Chile lá na casa do Pablo Neruda e eu com o Monk aqui né eu mais gordinho aqui o Monk sempre bastante atlético Anderson Vitória lá no arco de Sierra Nevada lá na Califórnia com os enclaves dioríticos estirados e aqui são fotos do arco rio doce né então são tonalitos grano dioríticos cheios de enclaves máficos dioríticos gabróicos estirados é claro que a gente não vai falar que sempre essas rochas vão ser de arco né você pode formar rochas parecidas em outros lugares mas a gente tem que fazer essas comparações né tentando sempre utilizar aquela aquela chave lá que o presente achava passado então as rochas do arco de rio doce não só petrograficamente em termos de colocação em campo em termos de geoquímica em termos de isótopos elas são idênticas às rochas do arco andino cordilherano tá bom se quiser interpretar de outra forma tem que dar um jeito de falar dessas dessas feições aí importante agora né esse é o mapa que está saindo em 2020 aí Gomes e Tchau da CPRM o mapa da anomalia bulguer de Minas Gerais e tem evidência geofísica para uma zona de estrutura aí ó os ofeolitos ribeirão da folha tá aqui né e o arco tá aqui o arco rio doce né então o azul é um baixo de bulguer e o vermelho é um alto de bulguer se você desenha isso ó que é um negócio que eu desenhei para o meu doutorado são trabalhos clássicos aí na Nature né Gibby Thomas Techa interpretando sempre que você tem uma anomalia bulguer pareada baixo ou alto você tem uma zona de estrutura né lá no Canadá na Austrália na Índia no Riacho Pontal onde eu estudei onde se quiser e agora aqui no Orojo e Noroço aí olha como é que essa zona de estrutura é bem colocada né do lado de cá você tem uns prismos acricionários com ofeolitos aqui que o Leandro estudou e do lado de cá você tem o o núcleo orogênico quente com os granitos peraluminosos que vem da fusão de tudo e o arco rio doce refundido né aqui nesse meio então a gente tem aí no Orojo e Noroço aí na Provincia Montiqueira como todo né uma variação que depende do tempo do magmatismo orogênico né essa variação é de ocorrência de campo mecanismo de intrusão petrografia estrutural geoquímica isotópica então você vê a compilação do Calota os granitos interpretados como arco magmático aqui como G1 eles são mais velhos do que tudo eles são pré-colisionais eles vêm antes da foliação principal eles são metaluminosos magnesianos e expandidos né incluindo termos intermediários eles são seguidos pelas rochas sim colisionais são peraluminosas elas não tem nada a ver com essas rochas que vêm antes já são rochas ricas em granada com a dierita e no final você tem os granitos pós-colisionais que são alcalinos a calça alcalinos bimodais isso é importante para separar do calça alcalino expandido lá do G1 e ver como é que a idade dessas coisas é separada são mais de 100 milhões de anos de magmatismo né você começa lá em 620 630 por aí o pico de metamorfismo né idades de monazita idades aí de que indicam a deformação principal está aqui em torno de 563 milhares de anos né você tem aqui um metamorfismo que vem depois relacionado ao colapso do orógio e as rochas pós-colisionais são os granitos gabros chanoquitos etc que não estão deformados tá bom está aqui com as cores de pijama que o calota gosta de usar a cara do G1 pré-colisional metal luminoso calça alcalino magnesiano G2 aqui com a Ana Paula Arosa aqui pra gente 5-colisional pera luminoso ao tamanho das granadas né isso aqui é o famoso granito de banheiro de bosto é usado muito como rocha ornamental aí os granitos G4 G5 são alcalinos pegmatitos granitos a duas micas às vezes granitos mimodais assim né máfico félsico com magma mingling magma mixing santa angélica lá no espírito santo é típico disso aí né e olha a geoquímica disso como é que é diferente né então o G1 que é essa primeira aqui ó ele tem a série calça alcalina toda expandida ele vai do gabro até o granito né quando você vai no G5 olha lá ele tem só gabro e a parte mais evoluída ele não tem a parte intermediária né que caracteriza a série calça alcalina expandida e os granitos incisionais eles são todos muito luminosos e muito silicate etc lá pra fase de colisão tá aqui a diferença né G1 G5 meta luminoso G2 G3 G4 pera luminoso esse campo 2 aqui o campo de pré-colisional os G1 caem todos aqui tá bom então como é que a gente explica mais de 100 milhões de anos de atividade magmática que tem petrografia estrutura geoquímica isóticos distintos tá se a gente coloca só um modelo de refusão continental progressiva né com delaminação etc é assim que os modelos intercontinentais tentam explicar esses 100 milhões de anos magmatistas diferente aí né vamos ver se isso dá certo ou não então ó os dados de geoquímica elementar eles não são a única base pra interpretação mas certamente são um suporte legal para os dados de campo petográficos geofísicos a gente viu né anomalia bugue geocrinológicos e isotópicos né nesses diagramas todos essas rochas aí caem do G1 né caem nos campos de rochas de arco vulcânico com os trendes calçocalíndos esperados aí né então ó é uma discussão que foi puxada aí né os magmas calçocalíndos são exclusivos de settings de arcos não e mais importante ninguém nunca falou isso né eles podem ser encontrados por exemplo nos Plutons G4 e G5 porém os Plutons G4 e G5 são bimodais eles são félsicos e máficos a gente está vendo isso aqui ó e os Plutons G1 e as suas rochas vulcânicas relacionadas lembre-se que tem rochas vulcânicas vulcanoplásticas né eles formam uma série expandida eles incluem termos intermediários como dacitos andesites e jorites e são típicos de rochas de ar continental mas não são encontrados em ambientes de rift ou de colapso né então não é só o caráter calçocalíndico é usado para interpretar possíveis remanescentes de arco continental mas a série expandida incluindo termos intermediários as assinaturas isotópicas que indicam mistura de magmas da cunha mantélica com fusão da crosta continental né as relações de campo onde as rochas de arco estão na zona de capa de falhas e os prismos acrescionados estão na zona de lapa como eu mostrei na figura do Leandro né que isso é reforçado pela assinatura típica de zona de estrutura negativa positiva de Bouguer né e as conscientes de idade que indicam que o magmatismo pré-colisional começa ou está acontecendo junto né a subducção das obducção desculpa né das fatias ofiolíticas e antes do metamorfismo o evento de metamorfismo a gente está vendo isso né ofiolíticos vão de 645 a 620 você começa a ter o magmatismo de arco junto com isso porque ao mesmo tempo que você está subductando você está obductando né e o metamorfismo regional vem depois então você tem uma boa indicação temporal aí e também espacial né pelas relações de campo bom existe um modelo de delaminação para explicar mistura de magma mantélico astenosférico com algumas coisas dos putons G4 e G5 é um modelo que envolve break-off onde a litosfera oceânica mergulha na astenosfera que é comum no final da subducção e delaminação que é comum no fim da colisão né quando você tem um edifício erogênico pesado demais para ele próprio se aguentar e parte do manto aí quebra e mergulha lá para o fundo fazendo a astenosfera subir o Vinícius Meira sugeriu que algumas das assinaturas isso aqui está na discussão né com a Mônica Raiba e Valeriano ele sugere que algumas assinaturas relacionadas a manto das vossas pré-colisionais poderiam ser devido à delaminação o que eu acho difícil aqui nesse caso isso tem que ser discutido mais né foi só uma proposta acho que o Vinícius deve desenvolver isso aí depois né se você delaminar a crosta já nos primeiros estágios da orogenia ou do rift você vai ter que delaminar até o ponto que ela praticamente aflora o manto porque as vossas tem uma assinatura mantélica forte né como é que você vai gerar por exemplo os meltos peroluminosos que vem depois né você tem que ter um edifício erogênico forte aí sem ter sem ter processo de subducção colisão né então como é que você perde o manto e depois você dobra o tamanho da crosta sem ter subducção e colisão né meio complicado então vamos voltar lá para a discussão com os modelos intercontinentais tanto antigos quanto revividos né tem alguns artigos aqui Vinícius Meira Carolina Cavalcante etc eles tem alguns insights e sugestões interessantes aí de como que alguns mecanismos poderiam ser responsáveis para algumas feições do horário de geração em Ribeira por exemplo mecanismos de deformação intercontinental channel flow núcleos orogênicos correntes eu não vou comentar nesses não eu acho que alguns desses mecanismos aí podem estar ativos localmente vou comentar nesses dois papers aqui né fossem a tchau e conopasec a tchau que são papers que tentaram generalizar esses insights dessas áreas localizadas no sistema orogênico completo inteiro né eu vou comentar neles então por que intercontinental o primeiro o argumento principal do fossem a tchau 2020 é que a expressão visual da distribuição dos cratos e horóis sugere um problema de espaço para a criação de oceanos grande eficiente para ter subducção e colisão especialmente nesse término norte aqui da província né e depois do conopasec a tchau que um tempo muito curto entre rift e drift e a fase de colisão subducção especialmente na poção sul porque não intercontinental aquilo que a gente já tudo falou né reconhecimento das componentes necessárias para tectônicas de placas estão organizados em uma ordem lógica no tempo no espaço né tem dados aí químicos autópicos de automarométricos de campos estruturais santigrados etc para isso bacias do tipo rift imagem passiva que depois passam para sinorogênicas com lentes ofeolíticas o magmatismo pré sim tarde pós colisional que tem os trends químicos isotópicos consistentes né as rochas juvenis tonianas criogenianas e do tipo andino ediacaranas tem que ter modelos alternativos para explicar essas naturas isotópicas de rafne ou de mistrôncio né não foram apresentados pelos papers recentes aí então isso aqui eu acho que é o touchstone é a pedra de toque aquela que você usa para saber se alguma coisa é ouro ou não né para você diferenciar entre modelos intercontinentais e do tipo ciclo de Wilson rift rift subdução colisão é a geoquímica isotópica que infelizmente não foi citada nesses dois papers né essa tonelada de dados isotópicos de vários alunos pesquisadores etc aqui eu estou mostrando só os dados do criogeniano toniano tá falta o ediacarano então só esses dados aqui dá quase 600 análises de rafne né e aqui ó né esse diagrama aqui de baixo olha aqui o embasamento da província mantiqueira comparado aqui por exemplo com os ofiolitos do orógenor só aí com os ofiolitos do sul da província mantiqueira e com as rochas de arco a serra da prata e são gabriel todos eles são mantélicos tá vendo e eu botei aqui também junto o arco magmático de goiás que tá aqui né e foi uma unidade muito importante da geologia do brasil né interpretado pelo pimentel e fuque que tá te mostrando aqui é o seguinte se você interpreta essas rochas da província mantiqueira como não relacionadas a subdução como não relacionadas ao fechamento de um oceano então você tem que explicar também as rochas lá do arco de goiás porque elas também não seriam né se isso não é evidência suficiente pra interpretar essas rochas como oceânicas olha como é que muitos desses dados de rafne aqui que o Henrique Bruno ajudou a compilar eles plotam na curva do manto né então tem um crash course aí na geoquímica isotópica o meteoros enxergando ele tem a composição condrítica ele sofre diferenciação o manto crosta né como uma cerveja que você deixa pra destilar lá no seu caneca né o manto vai pra baixo a crosta vai pra cima é samário o neodymio apesar de ser em terras raras andarem juntos eles tem uma pequena diferenciação o manto vai ficar com eu desenhei eu sempre desenho o contrário desse negócio né o manto vai ficar com mais samário e menos neodymio desculpa né e aí no final isso vai fazer com que com o tempo né como você tá tratando de um sistema radiogênico que evolui com o tempo quanto mais o tempo passa mais o manto vai ficar rico no isótopo fírio no isótopo fírio do neodymio e mais a crosta vai ficar pobre então você tá evoluindo o manto com o tempo bom quem não entendeu nada não se preocupe que daqui a um mês no começo de dezembro vai ter o curso de geologia isótopica e também tem esse new book como insum aí ó preparei um livro de geologia isótopica básica em português tá bom pra gente ter esse conhecimento básico aí pra poder não se enrolar na hora de interpretar essas coisas se a gente faz a visão inteira aqui pras rochas tonianas e cambrianas a gente vê que tem uma variação dependente do tempo do rafno, neodymio e estronço aqui é só pro neoproterozoica lá neodymio você começa pras rochas tonianas e o gianianas praticamente mantélica e vai puxando pro crustal quanto mais o tempo passa as assinaturas vão ficando mais crustais rafno é a mesma coisa tem mais dado 839 mas você começa no mantelo que vai puxando pro crustal e que eu coloquei também eu não foi o Henrique Bruno que ajudou a fazer isso aqui e a Mônica Raibro e o Cláudio as rochas de embasamento como é que as rochas de embasamento não tem nada a ver com essas rochas aqui você vê que não é tanto o envolvimento de embasamento nesses orógenos como a gente explica essas variações dependendo do tempo um mecanismo legal é o reversal da polaridade de subducção que isso aí é comum por exemplo a horóis de creacionários lá da América do Norte você começa com uma subducção pro lado do oceano então você gera rocha juvenis aqui no toniano seria o airstage esses arcos tonianos criogenianos eles docam nos paleocontinentes você inverte a subducção forçadamente quando você inverte você vai formar arcos que eles vêm da refusão dos arcos antigos e da borda paleocontinental então com isso você vai puxando os dados isotópicos cada vez mais pro lado cristal e no final você tem colisão dos dois paleocontinentes você vai ter refusão vai formar grandes esmeltes anatéticos mas dentro desses esmeltes anatéticos você tem preservados as hostas pré-colisionais como é por exemplo a proposição do Giuseppe Detone pro Granite Belt pro Pelotas Aguá na Tod vamos ver agora sobre se existe mesmo um problema de espaço e tempo pra subducção ou colisão o argumento de força é que não tem tempo suficiente pra fazer cerca de 50 milhões de anos de redução 630, 580 pro Oroço Aico no Paseco vai atrás e estende pra província montiqueira inteira tá aqui até no abstract mesmo né mas eu quero colocar essa pergunta esses cálculos aí da tamanho do oceano podem ser tomados pelo seu valor de face né e são tão importantes determinar se a subducção pode ocorrer ou não então aqui a gente vê alguns cálculos de todo o Conopaseco de força usando taxas 15 centímetros por ano 4 centímetros por ano e chega tamanhos no final 400, 600 quilômetros mas eu acho que de cara tem um problema aqui estão usando as taxas de spread em subducção modernas mas o manto neoprotenozoico até evoluiu secularmente o manto foi ficando cada vez mais frio qualquer um que olha pra lá pra aqueles Greenstone Bels arqueanos e decomatinitos sabe disso todo mundo que estuda metamorfismo sabe também que você tem um trend de alta temperatura pra baixa temperatura e baixa pressão pra alta pressão então o Brown 2014 por exemplo ele fala que o manto neoprotenozoico era cerca de 100 a 150 graus mais crente que hoje então você teria provavelmente diferentes dinâmicas de subducção e expansão ao mesmo tempo e provavelmente você não pode usar essas taxas você tem que adequar essas taxas modernas para o neoprotenozoico outra coisa a dinâmica do consumo e extensão de oceanos litrosféricas nas mídias oceanísticas e nas zonas subducção enquanto parte da crosta oceânica está sendo subductada parte pode estar sendo criada na doção mesoatlântica mesoceânica e com isso você pode ter até um oceano que permanece pelo mesmo tamanho por algum tempo enquanto você está gerando milhões de anos de magmas então o Fossem reconhece esse problema o Fossem atual em 2020 mas parece que não reconheceram que ele coloca um problema quando você usa esses cálculos para falar se a subducção foi viável ou não o problema aqui o Fossem atual em 2020 fala que o Space Program foi overlooked que a galera não fala sobre esse problema de espaço e propõe alguns cenários usando a península de São Francisco como um bloco rígido então ele se separa aqui de uma forma que ele mesmo fala que é não realística porque ele está querendo fazer isso eles estão querendo fazer isso aqui para mostrar que não dá para separar mas nesse problema na verdade foi discutido na literatura e outros modelos alternativos que não usam o Crato São Francisco como um congo rígido eles foram propostos sim então se o problema principal é a terminação norte do oceano em um golfo isso aqui é a sugestão de Mônica Raibon de separar o bloco de Angola Mônica Raibon Miguel Tupinambá etc e de fato você tem uma terminação estranha do cinturão oeste Congo esse bloco de Angola pode ter vindo depois mas não tem ainda evidência de campo dura para essa zona de desalhamento outra coisa que foi sugerida e agora com evidência dura de campo é de Alckmin em 2006 que é a importância dos aulacógenos como áreas de articulação através de movimentos rotacionais ele coloca aqui um movimento do tipo tesoura talvez ele podia ter aberto mais as perninhas aqui para mostrar isso melhor mas quando eu abro as perninhas o Calota também briga comigo então compara essas soluções rotacionais do Alckmin com a solução rígida do fússil a terra é um planeta esférico para quem acredita nisso para quem acredita que é plano não adianta então a maioria dos movimentos eles não vão ocorrer de forma ortogonal eles vão ocorrer de forma pivotal você tem pontos de rotação será que aqui aqui também coloca sendo abstrato do fússil tem problemas com início da subdução para iniciar a subdução aí eu coloquei aqui alguns trabalhos recentes que falam sobre modelos de iniciação de subdução o que a gente sabe sobre isso hoje que os principais fatores que comandam isso aí são contraste de densidade e fraquezas litrosféricas muito importante o tamanho idade vida de um oceano não tem importância quase nenhuma onde e como a subdução começa mesmo porque hoje você tem crosto oceânico de 200 milhões de anos lá no leste da América do Norte e lá não está tendo subdução está tendo subdução em lugares onde a crosto oceânico é bem mais nova no oceano índico etc agora tem algumas fraquezas litrosféricas que são ideais para o começo da subdução por exemplo sistemas de rift do tipo ricos em magma tá bom e aí se você pegar o sistema que era só e o ashkongo você vai ver que você tem uma abundância de rochas de rift tonianas criogenianas bimodais tá bom um áfrico que vai até 6 metros 3 mil metros de espessura lá do África principalmente mas do lado do Brasil também né foi estudado por várias pessoas aí apesar dessa declaração que eles não são entendidos isso aí foi estudado por muita gente e aí eu coloco essa opção aqui que esse rift assimétrico que o Carlota propõe você tem um ponto aqui que a sua falha principal vai acessar o manto lá embaixo ela cria uma zona de fraqueza muito grande do lado do Congo tá aqui representado essa zona de fraqueza pode funcionar como uma zona de iniciação de subducção do rift assimétrico também eu coloquei aqui pontos pivotais diferentes você tem um ponto pivotal do Alacógeno do Paramirim do Pirapora e do Sanga né então a rotação pivotal nas terminações em V dos Alacógenos poderia abrir um espaço bem maior se quiser não apenas a zona de Gabão que é aqui foi sugerida por Fosse mas principalmente no Alacógeno do Paramirim e outros como Pirapora e Sanga e é o início da subducção devido ao enfraquecimento eletrosférico da fase toniana outra coisa importantíssima a gente falou lá no começo essas estruturas aqui compressionais e transpressionais tardias por exemplo isso aqui é a zona de desalhamento do Paraíba do Sul além do Paraíba na região do Paraíba do Sul isso aqui pode ter obliterado tudo que era estrutura extensional que veio antes que permitia abrir mais esses espaços oceânicos aí trouxe aloptonos bem longe retrabalhando e apagando as coisas a coisa que eu acho que tem que discutir também são essas tais that bind underwater você tem centenas de quilômetros de crosta continental estendidas tanto no Brasil quanto na África nas margens que não são consideradas nessas contas do Space Problem então está aqui a margem da bacia de Santos ou Campos se não me engano e aqui a margem da bacia angolana isso aqui tudo é margem continental estirada chega a 300 quilômetros lá na Angola e chega a mais de 300 quilômetros aqui no Brasil está por baixo da água então se você faz uma reconstrução pré-drift aqui isso é a reconstrução do Mulan e Aslanian pelo menos 280 quilômetros de crosta continental restaurada já você fazendo balanceamento e voltando ela para o tamanho original estão escondidas aí debaixo do oceano Atlântico então você não pode simplesmente pegar o tamanho de cá o tamanho de lá e calcular qual que era o oceano anterior você tem pelo menos quase 300 quilômetros a mais de crosta que tem que ser considerado isso aí não foi considerado nos cálculos aí e sobre horólogos intercontinentais eles são importantes eles existem porém eles representam o retrabalhamento estrutural plutonismo metamorfismo de rochas mais antigas você não tem distribuição espacial temporal consistente com ciclos de placas eles sempre são resultado de alguma porrada distante horogênica por exemplo o horógeno aqui Peterman e Alice Springs eles são deformações fanerozoicas de rochas paleomesoproterozoicas até 1.2 bilhões de anos você não tem macia de imagem passiva rift ou feolitos você não tem nada disso como você tem na província mantiqueira tá bom agora onde aqui na província mantiqueira você podia ter deformação intercontinental nos holocógenos né isso aí demonstra isso aqui são dados de campo tá bom isso aqui é onde eu fiz o trabalho de graduação aqui em Macaúbas o fronte de deformação do horógeno era só aí ele vai pelo menos até Macaúbas aqui ele levanta o embasamento aqui ano para o terozoico e esse embasamento cavalga o espinhaço e a chapada de amantina fazendo uma estrutura helicoidal e foi descrita pela primeira vez por Moutinho da Costa e Silva em 1980 então esse é um fronte de deformação intercontinental que adentra o crato e também demonstra que você teve deformação rotacional aqui no Alacoa de Paramirim que tem que ser levada em conta na hora de reconstruir a parte da extensão também tudo bem e a falta de tempo argumento usado pelo Conor Pazec baseado nessa interpretação que os depósitos nobal da plataforma Otávio representam o depósito de Rift que terminam em 60 milhões de anos que em cima deles você tem depósitos inerogênicos em 650 mas qualquer reconstrução que você pegar do horógeno da Mara aqui do sul-oeste da África você vê que os depósitos surteanos da Otávio eles são apenas a face proximal de um sistema de plataforma mar profundo e eles são conectados ao Metzler que é muito conhecido e muito estudado então esse argumento de falta de tempo ele é baseado numa incompreensão do ciclo sedimentar o ciclo desenvolve de Rift e Drift para Subduction Colision então não quer dizer que você tem esses sedimentos plataformais até 600 milhões de anos que você não tinha isso conectado com o sistema de mar profundo com o Fiolitis lá do outro lado você não pode pegar esse 660 como o Fin Drift e depois o cinho orogênico começa a 650 aí por exemplo voltando lá naquele figura do Cássio e Calota outra coisa também os sistemas orogênicos se desenvolvem de forma diacrônica no planeta de superfície curva então algumas áreas já estão na fase colisional outras ainda estão na fase acricionária ou até extensional não tem problema se o cinturão caoco já estava tendo colisão enquanto o cinturão da mar e o resto por exemplo da província montiqueira ainda estava indo para o estado de Drift tá bom eu acho que eu pensei muito tempo aqui eu vou ir mais rápido agora vamos ver rapidinho se bacias que terminam em golfos são mesmo um grande problema de um ponto de vista geodinâmico né e aqui eu tenho algumas figuras então está aí o tamanho né do montiqueira comparando por exemplo aqui com o sistema do sudoeste africano você tem aqui o mar de coral fechado em um golfo intracontinental né e aqui você tem um sistema do sudoeste do pacífico né que é um sistema muito complexo tem subducção para todo lado etc aqui né como você tem na província montiqueira olha aí o Golfo do Médico terminando no sistema de subdução das Antilhas seria aqui Serra da Prata Rio Negro lá embaixo São Gabriel e aqui o Orogino Ná Soaí que um dia vai ter que fechar o Golfo do México quando fechar vai ter que consumir essa crosta aí né também aqui na Antártica lá Antártica sistemas do Oeste do Sul mesma coisa aqui no Oceano Ártico tá bom tem lugar aqui que o Oceano está com menos de 100 km de extensão e o fato que os arcos de ilhas na província montiqueira pode ter polaridades diferentes de subdução prevém aí um Oceano Damastor não você pode ver a complexidade aí do sudoeste do Pacífico passando um pouco mais rápido então os cálculos de força em etal eles não levam em conta a rotação pivotal nos volacógenos não levam em conta a crosta que está debaixo da água e não levam em conta esse steady state né do subdução e formação de oceanos e essa comparação com as bacias oceânicas recentes que terminam em golfos oceanizados não é considerada então esses problemas de espaço aí né eles são realmente definitivos para falar que pode ou não ter subdução mas mais importante que essas analogias de tamanho é o reconhecimento dos componentes tectônicos né como a gente faz isso mapeamento petrografia geoquímica geoquímica isotópica geocrinologia geotermarometria geofísica e quanto mais argumentos de campos diferentes convergem para a mesma hipótese ela vai ser melhor do que as outras hipóteses né as hipóteses alternativas tem que explicar com dados e argumentos como que elas podem podem juntar esses dados aí né dos vários campos diferentes não é suficiente apontar as falhas dos modelos correntes mas isso é importante também os modelos alternativos tem que explicar também as riquezas as coisas fortes nos modelos por processos alternativos então aqui o Fossem fala Fossem é tchau né fala na última frase do Abstract o stress the importance of building tectonic models on more than one type of data making realistic deterioration etc né eu acho que eu concordo totalmente com isso mas todo mundo que trabalhou na província mantiqueira apresentou dados de diferentes campos como está aqui porém as revisões aí de Fossem é tchau quando eu fazia que é tchau não explicaram ou simplesmente ignoraram dados de todos os outros campos que não são relacionados com a conformação estrutural das margens católicas geologênicas recentes principalmente da geoquímica isotópica foi mesmo ignorado bom bom então algumas conclusões preliminais para acabar né os modelos intercontinentais foram estandes até o começo dos anos 90 começou a crescer custos de pós-graduação laboratórios no Brasil né os componentes característicos aí das tecnologias de placas foram reconhecidos em trabalhos individuais por pesquisadores individuais então tem alguns trechos aqui de Fossem conopazé que eu acho que isso aqui é um strawman é um espantalho eles falam aí nesses trechos que esses modelos do ciclo de Wilson são baseados somente em diagramas de discriminação tectônica por geoquímica elementar nem falam de isótopos strawman quer dizer que escolhe isso aí esse boneco para atacar né em vez de atacar os 30 anos aí de dados de campo petográficos isotópicos alimentares geoclonológicos né então será que esses modelos são todos somente baseados em diagramas de ambiente tectônico mesmo tem uma sessão lá no Colopazé que é Tchau que para falar que a geoquímica não serve para nada né esses diagramas e de fato se for usado sem nenhum suporte de campo petografia e outros né vai ser difícil mesmo mas ninguém nunca na Mantiqueira fez isso né o Força Tchau 2020 tem uma sessão para falar que rochas máficas ultramáficas com assinatura MOB SSZ e rochas tonalísticas granodiorísticas com afinidade de arco não pode ser interpretado como rochas de arco então cujo de ofiolite magma is not be affiliated etc mas esse paper não oferece nenhuma explicação petrológica como que rochas de rift poderiam apresentar petografia geoquímica alimentar geoquímica isotópica ocorrência no campo né idêntico a rocha de ofiolítico de arco então infelizmente eu acho que uma sessão que propõe alguma coisa assim é tão estéreo quanto eu olhar para um milonito e falar que ele não pode ser interpretado como uma rocha de zona de saneamento mas aí depois eu não ofereço uma explicação para como que essa rocha pode formar em outros ambientes esses modelos intracontinentais simplesmente ignoraram essa tonelada de dados isotópicos que foram obtidos por muito trabalho de laboratório campo, preparação revisão de artigos saúde mental de estudantes pesquisadores às vezes o estudante é o que mais sofre com isso aí tem que publicar artigo tem que sofrer abuso de revisor às vezes abuso de orientador dinheiro de pesquisa muito importante também e não são oferecidas alternativas na verdade fosse quando o PASEC os dois artigos não mencionam esses dados ignoram eles ou talvez não saibam que existem o meio da ofereção alternativa da delaminação crustal mas a gente viu que isso aí tem que ser melhor explicado isso aqui é aquele falando que esses modelos baseiam no máximo ocean wide space problem eu acho que esse tipo de cálculo é interessante mas que não pode ser tomado como evidência dura principal contra a existência de antigos oceanos ou possibilidade de subducção por aqueles vários problemas que a gente já discutiu e eu não vou falar eles de novo porque eles estão listados aqui vocês podem pausar o vídeo e pegar então os cálculos do tamanho do oceano são interessantes mas não são conclusivos para subducção ou colisão tem alguns outros problemas falaciosos erróneos ou superestimados nos modelos de força econopazec os dois artigos falam que o Amaral rejeitou a isócrina samarine neodíme de Pedrosa Soares em favor da idade urano-chumbo-shrimp mas infelizmente isso aí é uma interpretação errada de como a geocrinologia funciona isócrina samarine neodíme de rocha total ou qualquer outro método isocrônico nunca vai ter a mesma robustez precisão e apurácia do sistema urano-chumbo multirelógio os métodos isocrônicos são baseados na análise de rochas distintas no mesmo afloramento ou diferentes que são acreditados que pertencem à mesma suíte são importantes para demonstrar a proximidade aproximada das rochas mas o cálculo delas depende de vários artifícios matemáticos principalmente para o samarine neodíme que as razões são muito homogêneas na natureza e com isso espalhamento dos pontos qualquer um que fez física experimental já sabe é muito difícil de conseguir então esses óculos samarine neodíme de Calota e Tchau foi importante para mostrar que o ribeirão da folha era neopaterozoico e não o mais velho e infelizmente força e coropazé que pegaram esse valor de idade da isócrina no seu valor de face mas ignoraram o poder real do samarine neodíme que é reconhecer componentes mantélicos e que as rochas o fiolíticas em melanges elas tem crosto-oceânica de diferentidade isso também não impede você tem rocha de 800 milhões de anos e 600 integralada nesses prismas muita coisa que infelizmente veio aí foi ignoraram a importância de plagiogranitos e complexos o fiolíticos referem-se a unidade estudada por amaral como um mero veio várias vezes e isso é incorreto plagiogranitos são componentes importantes que são o fiolíticas e são quartos o fiolíticos gerados pela diferenciação de rochas máficas então o Leandro compara a geoquímica do plagiogranito de Berna da Folha onde vários o fiolíticos do mundo tem dados petográficos tem dados mineralógicos não é uma simples assunção aí mas todos esses dados não foram considerados por força em etial eles simplesmente falaram que esses plagiogranitos típicos de Mid-Ocean Ridge poderiam ser formados em outros ambientes mas não discutiram esses dados outra coisa que infelizmente aconteceu é esse abuso do SIC que é a estação direta por força em etial em vários locais eles pegam o artigo de Amaral e colocam as palavras dele com SIC isso aí deixa um sentimento meio estranho parece que esse artigo de força em etial poderia ter sido publicado como comentário para o Amaral etial que foi um aluno de mestrado então é muito legal para um aluno de mestrado ver um outro artigo vir e ficar copiando as coisas que ele falou de uma forma infelizmente pode ser interpretada como uma forma sarcástica quando você copia e cola e coloca um SIC para dizer não sou eu que falei isso foram esses outros autores rapidinho vou passar mais rápido isso aqui é sobre a ausência de rochas de alta pressão tem um twist de argumento aqui que fosse quando o Pazec falam que não tem rochas de alta pressão tudo bem teria que ter para horógenos de subdução ou colisão mas as outras peças orogentes ofeolitos arcos etc são ignorados e eu acho que obviamente se esperar que todas as rochas relacionadas a subdução ou colisão tem que ser preservadas depois da colisão dos movimentos direcionais e oblíquos e depois 500 milhões de anos de erosão a gente está olhando para sessões de crosta tão profundos como 30 quilômetros isso aí é uma demanda não realística assim como se esperar um ofeolito complexo do tipo Penrose só que tem rochas de alta pressão isso que eu não entendi está aí por exemplo o artigo do Frederico Faleiros e companhia talvez o pessoal não conheça mas mostra-se que os migmatitos lá do Turvo Cajati eles vão de ecologito até Xisto Verde na volta com metanofis de pico em 589 muito bem datado isso tudo aí estudado e até no Orojo tem rochas de alta pressão cianita, granada café dos patos para guinás estudado pelo Reich chegando até a 16 quilômetros então eu acho que é muito difícil pôr a mão no fogo falar que as coisas não tem quando nem mapa geológico a gente tinha direito as coisas vão aparecer com o tempo estou terminando já, desculpa ter passado o tempo isso aqui é a figura do Konopasek mostrando um grande rift a da Mastor onde ele só assume crosta oceânica lá para o sul em comparação com o artigo de porrada de 89 quando a gente não sabia nada ainda dessa sessão mantiqueira nos últimos 30 anos você teve dados de campo geofísico petrográfico tem um body map etc que permitiu identificar as bacias rift passivo que passam para as sinrogênicas quer dizer você não tem uma bacia simplesmente de rift como você tem lá no rift do leste africano você tem bacias com carbonato pelito conglomerado típicas de margem passiva depois você tem bacias com grau vacas com vulcânicas básicas ácidas intermediárias tem nada a ver com essa etigrafia por exemplo no rift do leste da África os remanescentes afiolíticos com assinatura do tipo MOB SSZ e isotópica mantélica isso aí garbo tonalito diorito granal diorito granito e basaltos acitandesito e riolito são sequências de rochas completas não é simplesmente a seção bimodal onde você tem basaltos e riolitos como no rift do leste africano e depois o magmatismo pré sim pós colisional que você tem uma variação independente do tempo de dados petrográficos químicos isotópicos indicando uma sequência de subducção colisão e colapso nenhuma DCI foi revisto na revisão de Konopasek et Chow esse artigo foi publicado no Earth Science Reviews mas infelizmente aqueles mais de mil dados isotópicos lá não foram citados então como é que você coloca todos esses aí num setting do tipo continental rift eu esperaria ver simplesmente sessões bacias do tipo rift como a gente vê no espinhaço por exemplo mas não é isso que a gente vê aí sessão completamente diferente então alguns modelos intercontinentais recentes trouxeram propostas interessantes como os modelos de cavalcante meira dos corredores intercontinentais os horógenos quentes etc mas os artigos mais gerais que fosse a tchau Konopasek et Chow infelizmente ignoraram esses 30 anos aí de trabalhos isotópicos geoclonológicos geofísicos tentaram atacar os modelos através de um espantalho falando que eles são baseados apenas em geoquímica não é essa questão infelizmente eles oferecem interpretações erróneas dos dados geoclonológicos e dá uma superestimação à importância do tamanho o cálculo de tamanho e da vida dos oceanos isso significa que modelos diferentes não podem ser testados claro que não eles tem que ser propostos mas esses modelos tem que explicar os dados coletados através dos outros campos das geossciências através de processos alternativos que são consistentes com suas hipóteses mas não ignorar esses dados as interpretações alternativas possíveis tem que respeitar os limites teóricos e práticos dos campos estudados se a intenção por exemplo é questionar dados isotópicos geoclonológicos os processos tem que ser explicados através de mecanismos alternativos então conhecer citar discutir todo o corpo de trabalho desenvolvido numa área que você quer rever ou propor modelos é essencial e pelo menos respeitoso ignorar esse campo de dados e fazer modelos muito generalizados que ignoram esses campos de dados em outros lugares não é uma prática muito legal especialmente quando ela é seguida por retaliação aí você tem um approach que é do tipo um olho por um olho se uma pessoa não cita 30 anos de trabalho a outra pessoa também não vai citar como que os trabalhadores que estão envolvidos nesses 30 anos de esforços vão considerar esses papers como sérios e citar eles então isso aí você entra num espiral que nunca acaba um espiral de fogo cruzado agressivo e quem toma bala nesse meio perdida são os estudantes que infelizmente como o caso do Amaral foi citado lá no artigo bom tem uma tentativa de um modelinho que eu estou desenhando provavelmente está tudo errado se citam livres para corrigir sugerir qualquer coisa e esses cartoons são para ser mudados mesmo eu vou pedir desculpa demais porque eu acho que eu passei muito do tempo eu acabei falando muito rápido no final espero que eu não tenha atrapalhado o esquema da SBG beleza que isso nossa acho que valeu demais a super aula super explicação e essa chuva estava pensando se era chuva se não é já um dilúvio de dados que foi apresentado é interessante ver justamente a evolução de 30 anos de estudo quer dizer não 30 até muito mais mas que é isso está todo mundo adorando acho que o pessoal queria até mais mas você já deu spoiler que em dezembro você volta e a gente vai ter até uma semaninha meio dedicada a isso e vamos ver essa junção de tempo mais avanço tecnológico que é uma coisa que a gente não tinha muito também era essa quantidade de dados isotópicos que facilitam também bastante a compreensão além de muita perninha para caminhar aí Miguel está tendo revolução está mudando tudo é Fabrício tudo bem eu vou te dar parabéns em nome da dica Miguel tudo bem então deixa eu falar uma coisa para você a sua vinda aqui foi providencial porque nós estamos aqui as sociedades científicas você sabe desde o século 19 até antes elas têm exatamente essa função é um fórum elas são um fórum de apresentações de novas ideias de debates e esse debate tem passado aqui para os juntos a distância já bastante em outras palestras você veio fechar ou não fechar porque sempre está aberta a discussão deixa eu só colocar um negócio aqui que eu gostei muito da tua apresentação porque eu pude participar um pouco dessa dessa parte do trabalho e aí você colocou que realmente a impressão você voltou no tempo um pouco iniciou dizendo que a ideia de termos aqui o forógenos intracontinentais não é nova ela na verdade era a ideia que vigorava e deixa eu te dizer o que aconteceu porque nos horógenos intracontinentais o que mais tem é retrabalhamento você tem crostas antigas que são deformadas metamorfizadas migmatizadas e aí na verdade esse conceito acontecia em toda a plataforma sul-americana no nordeste também onde tinha migmatido era terreno arqueônico para o aterozoico retrabalhado assim que era e aqui era também na província mantiqueira e pronto então era tudo só podia ser um movimento intracontinentais não tinha formação de cristal nova e aí então essa descoberta de novos terrenos aconteceu você viu lá no nordeste do Cariris novos é uma revolução que está acontecendo ainda quando a gente fala em 30 anos de trabalho na verdade do Cariris novos então não é uma ideia nova se tem a contração de uma tia a gente está com muita por isso que tem essa quantidade de idade porque está todo mundo a cada dia descobrindo um novo então é só a gente ver que ele não falta falta mas tem um novo evolução ainda falta muita coisa para conhecer ele caiu né ele caiu vamos esperar que ele volte vamos ele deve voltar então só para complementar enquanto o Castito não vai essa evolução toda e o Fabrício foi mostrando muitos dados né não é que os dados não se repetem esse é que é interessante os dados não se repetem ok é isso é isso eu estava comentando Fabrício é que você saiu e voltou que na verdade eu tenho uma chuva desculpa é que eu é que eu caí aqui na minha internet e minha internet caiu tanto que eu estou eu estou te ouvindo pelo celular então Elisa vê se você consegue passar as perguntas para ele eu estou então Elisa está melhor agora aí está dando uma interferência acho que sim vamos ver se vai dar certo agora está rolando uma mega discussão aqui no chat presença de várias pessoas inclusive algumas coisas já foram respondidas começando pelo Calota que ia fazer uma replicação da idade de pico de parceiros dorogênicas no Araçuaí é de 600 milhões de anos e não 580 para te dar aquele help lá ele mandou esse no chat nossa são tantas perguntas que eu nem sei como te comentar sabe é depois você pode selecionar as perguntas já que você está vendo as perguntas aí no chat acho que às vezes fica mais fácil eu estou vendo algumas sim quer selecionar alguma para eu falar bom bora lá eu vou começar aqui com o Felipe ele pergunta existe algum modelo de iniciação de subducção para o arco rio doce já que ele aparentemente não apresenta uma fase intraoceânica anterior propagação da Ribeira Barra Brasília essa foi uma que inclusive o Calota deu umas respondidas no chat se você quiser complementar aí o que ele disse não tudo bem eu acho que eu mostrei isso né no slide que é primeiro o colapso pelo aquela margem muito rica em magma você tem ali seis quilômetros de rochas basalto e riolito em contato são rochas tipicamente de rift mesmo e nesses modelos aí de externe geriar rau etc uma das principais fraquezas litosféricas para começar a subducção são sistemas de rift ricos em magma né e como você tem um sistema muito assimétrico noroçaí o ashkongo essa fraqueza litosférica pode ter ajudado nisso outra coisa que se falava antigamente era a colisão do Paranapanema com a borda da península do São Francisco quando você colide o cráton do Paranema em 630 milhões de anos por aí com a borda do cráton do São Francisco isso causa uma rotação da península São Francisco e essa rotação vai forçar o começo de subducção mesmo que você não tenha uma fase intraoceânica anterior então tem pelo menos esses dois mecanismos aí que podem ajudar pode ajudar a explicar também a quantidade de magma que você tem no oranjo na sua aí porque você estaria subductando uma crosta oceânica muito quente ainda muito recente dependendo do ângulo que ela subducta você vai formar muito magma tem mais modelos para isso aí outra coisa acho que foi falado que é essa subducção que começa de sul e vai adentrando para o Golfo ali a norte acho que a gente tem que pensar por exemplo assim vamos dizer a gente tem hoje o Golfo do México ligado ao sistema caribenho um dia se o Oceano Atlântico fechar o Golfo do México vai ter que fechar e aí como é que nós vamos fazer com aquela crosta oceânica lá se você fechar com uma subducção muito baixa com um ângulo de subducção baixo você não vai ter arco você vai ter só deformação mas se o ângulo de subducção for alto você vai ter um arco continental ali então são coisas assim que não é tão impossível você ligar um sistema que só tem arco continental com um sistema que tem arco intraoceânico vou aproveitar que eu estou respondendo e falar uma coisa que eu convidei eu tinha convidado o Vinícius Meira para participar junto comigo infelizmente ele não pôde ele está meio agarrado mas ele falou que depois vai pegar as perguntas para discutir e tal porque a meu ver assim existem algumas coisas dos modelos intercontinentais que podem funcionar para algumas partes da matiqueira essa coisa do channel flow essas coisas do intercontinental os corredores de deformação na verdade as pessoas vão olhando cada uma de um lado e acaba que a verdade vai estar no meio ali não vai comendo de um lado vai comendo do outro vai chegando na verdade que está no meio só tem que lembrar de explicar todos os dados utilizados pelas teorias concorrentes e não ignorar simplesmente legal é verdade quase uma solução sólida e tem que saber aonde que está dentro dessa é o Cláudio já que você estava falando aí de movimentar né ele pergunta ótima palestra primeiro ele agradece como você estimaria o quanto seria possível abrir os aula foca no segundo ponto de rotação que você colocou interessante isso é muito legal eu queria ver o pessoal aí do balanceamento de sessão né subindo ali eu sei que a Simone Cruz né seu presidente da SBG é presidenta né ela estudou bastante a deformação no embasamento ali do corredor do paramirim porém eu acho que ia ser legal alguém estudar a deformação nas coberturas né e até Macaúbas que eu fiz no trabalho de graduação Macaúbas já está no meio do crato e ali a sequência sedimentada o espinhaço ela ainda está invertida tá tá de cabeça para baixo cheio de estrutura sedimentar invertida então essa deformação chegou pelo menos até a altura de Macaúbas que é natiba provavelmente ela chegou até mais longe um pouco né então teria que tentar fazer um balanceamento disso aí mas é um balanceamento onde você tem que pensar numa geometria que ela não é euclidiana tá é uma geometria rotacional é uma terra esférica então você tem um ponto pivotal lá no norte né e o crato não vai rodar em relação a esse ponto né então por exemplo para estimar o quanto seria possível abrir são respostas que vão depender da altura que você está para norte né eu acho que tem algum ponto em que você não abre nada né e para a sua esse ponto tem que abrir mais porque depois você tem que fechar isso de uma forma que o sedimento a rocha sedimentar inverta consiga inverter né sei que eu gosto isso para os meus alunos lá quando a gente vai a chapada diamantina a base da chapada ali tem zona de desalhamento vertical tá tudo levantado né isso é para o alacórdio do paramirim onde as coisas afloram né realmente é ser legal fazer um balanceamento de sessão pessoal que manja bem estrutural essa estrutural de restauração de sessões né isso aí nada disso foi citado nesses trabalhos que tentam fazer tamanho do oceano etc eu acho que tem que entrar a outra coisa são os alacórdios de pirapora por exemplo que não aflora tá o alacórdio de pirapora ele é visto por geofísica é visto por sísmica tem linha sísmica ele está lá só que é mais difícil você ver em campo né então eu acho que realmente o Cláudio vocês podem escolher botar algum aluno aí para tentar fazer um balanceamento isso aí seria fantástico eu diria envolver aí Alckmin Simone que estão trabalhando junto porque essa questão toda que eu apresentei não foi no sentido de vou fazer um cálculo para mostrar que esses cálculos não eu só quis dizer que os cálculos do jeito que eles estão feitos eles são interessantes mas eles não são definitivos né tem muitos fatores que tem que ser levados em conta para você chegar num tamanho de um oceano pretérito nessa região no tamanho de uma extensão no tamanho de um fechamento tem que lembrar que depois você tem as zonas de zanamento que elas são de centenas de quilômetros de extensão que elas cortam tudo né elas são intertudo tem que lembrar disso tudo tem que lembrar dos 280 quilômetros de croça que estão por baixo do mar o pessoal foi furar lá no meio do oceano atlântico achou um pedaço de uma croça continental lá né estudado aí pelo Robertinho pelo CAE pessoal né saiu na mídia como um pedaço de Atlântida etc furaram lá no fundo do oceano tinha lá um pedaço de croça continental no meio de tudo né então eu acho que não é tão simples como a gente pegar os dois pedaços era só aí Congo Brasil África juntar e falar era esse tamanho e vamos calcular se dava ou não tem outros fatores aí para entrar no meio né mas realmente um número como o Claudio pediu assim né eu acho que tem que ser um trabalho com doutorando para fazer um balanceamento de sessão né e seria um trabalho legal muito bonito e necessário acredito né com certeza espero que tenha ajudado Miguel quer escolher alguma pergunta aí eu estou sem acesso não estou vendo não ah tá beleza tranquilo então Isa você quer escolher alguma pergunta aí representando a estudantada de boa as perguntas já estão feitas é só falar beleza então vamos lá é o Felipe ainda voltou do ponto para se replicar ele pergunta assim como é que a margem do Congo inverteu para formar um arco já que o colapso espontâneo aí está aí a pergunta né olha é não é até onde eu sei suportado pelos modelos matemáticos me perdi aqui na leitura da frase você está vendo aí Cachito está vendo estou vendo é bom Felipe esse negócio do modelo matemático né em primeiro lugar esse modelo tem que ver se ele leva em conta essa margem essa margem afinada aí pelo pelo rift rica em magma do lado do Congo né outra coisa é aquele modelinho que eu desenhei que ele não é um modelo que aceito por muita gente que eu saiba quem gosta dele até por enquanto agora sou eu Alckmin porque Calota e Mônica eu sei que eles não gostam né que a subducção começa para o lado do oceano e a subducção começando para o lado do oceano em algum momento você doca o arco Rio Negro Serra da Prata acho que o Miguel também coloca para o lado do continente né a subducção do Rio Negro né a gente coloca para o outro lado é uma alternativa é uma alternativa né e aí você quando você doca o arco Rio Negro Serra da Prata no Crato de Angola você força a subducção a inverter a polaridade você começa a subductar para o lado do do da Angola né e aí com isso você puxaria você poderia estar puxando essa subducção que começa lá no Rio Negro até a região do do Rio Doce né viraria um arco continental por cima do arco oceânico mas isso aí depende de modelagem de polaridade de subducção essas coisas assim a gente tem esse problema semelhante lá no arco de Santa Quitéria né onde tem tem um ageamento magnetotelúrico e o magnetotelúrico mostra duas zonas de subducção ele mostra uma zona de um lado do arco de Santa Quitéria mergulhando para o meio e do outro lado mergulhando para o meio também e tem recogitos dos dois lados né então existe uma interpretação mas com essa lá para o Santa Quitéria subducção começa voltado para o oceano quando você doca aí você forma essa essa inversão de polaridade que pode invadir pode ir subindo invadindo como um zíper fechando né para dentro da faixa da sua aí então seria uma opção mas pode ser também que o modelo de Mônica Miguel Calota estejam mais corretos do que esse modelo esse modelo a gente colocou por exemplo no artigo da da Santiago que saiu agora e eu e o Fernando estão propondo também nesse novo artigo que deve sair há algum tempo né espero que não tenha nada aí é que tem assim está andando muito rápido aqui a caixa de comentário acabei me perdendo mas me achei é o Giuseppe fez umas perguntas aqui também na aula acho que tu vai da apresentação o diacronismo entre abertura barra consumo do oceano charro ar e do rift oceano da mastô né que eu já diacarano chama atenção aqui no sul o último tem evidência de ser beck ar em relação ao ar formado pela subdução do primeiro existe algum fiolito toniano relacionado ao ar na faixa inteira por exemplo com acima de 700 milhões de anos uau né pois é Giuseppe eu na faixa ribeira norte que seria no Rio de Janeiro existe ali alguns corpos anfibolistas etc mas nada muito bem descrito ainda acho que tem que ser mais bem descrito mais bem datado a gente está andando com as coisas quando você começa a dar aula de geologia do Brasil você vê o quanto que nada está fechado na geologia do Brasil como eu mostrei o mapa de Minas o mapa do Rio também fechou há pouco tempo eu acredito que alguns anos atrás e com isso você vai descobrindo as coisas e se você for rodar nas regiões você vê que falta muita coisa para descobrir ainda mesmo esses ofiolites lindos pode falar desculpa não, não então a gente achar coisas corianas no meio de onde essa questão por exemplo congelou eu vou cortar agora para lá mas aí acontece o seguinte quando predomina tudo que é de jacarano porque é o clímax do magmatismo e metamorfismo as feições mais antigas tonianas a gente vai achando aos poucos relíquidos como tem acontecido até mesmo na faixa da sua aí então a pergunta do Giuseppe é que ainda não se achou mas não quer dizer que não tem isso exatamente o o o o o ele tem uma sugestão muito legal para os granitos de conceição lá no no na Boborema é que alguns dos enclaves que a gente acha podem ter enclaves gabróicos tem enclaves ultramáficos né coisas assim muito estranhas algumas dessas coisas relacionadas a ofeolitos antigos né a parte oceânica mas uma coisa que o Miguel falou muito interessante aí a gente tem né e o Giuseppe sabe disso muito bem que é o caso lá do do granite belt né você tem uma granitogênese sim colisional e pós colisional relacionada ao cisalhamento muito forte né e com isso você tem grandes zonas de melte se você passa a divisa ali de Minas para o Rio de Janeiro você já cai nas zonas de melte né ou a porção leste de Minas Gerais são zonas muito refundidas né onde você vai achar essas coisas como roof pendants ou como xenólitos né como a gente viu aí a mesma coisa acontece lá em Serra Nevada isso não é novidade nenhuma do ponto de vista tectônico geodinâmico assim né então talvez seja essa questão de procurar essas coisas que estão escondidas dentro da do grande mar de meltes né é difícil a gente achar de novo porque as bacias sedimentares né onde a gente vai o prisma cricionário onde a gente vai ter os ofiolitos provavelmente vai ser uma das primeiras coisas a fundir né onde a gente tem coisas luminosas etc que vai juntar ali e se isso está preservado vai ser na forma de budanas de coisas assim o que você consegue ter como roof pendants né vocês sabem disso muito bem são as coisas mais refratárias né esses tonalitos esses gabros essas coisas assim agora eu acho que ainda falta também muita coisa que a gente acha que está bem estudado ainda falta esse ofeolito de pirapora mesmo que é lindo tem pilolava né eu não entendi quando apareceram falando que não existe pilolava nos ofeolitos do Brasil eu não sei acho que falta ler mesmo pegar os trabalhos ler porque está tudo aí sabe só que a datação dele é uma datação em Monazita o Giuseppe então é uma datação de 630 milhões de anos em Monazita seria mais legal conseguir um zircão de fundo oceânico né conseguir alguma coisa assim que a gente tenha certeza da idade dessas coisas e eu acho que que não eu acho que não impede também você ter lascas de 645 e lascas de 700 até lascas de 800 né que estão enfiadas aí no meio mas eu acho que essas coisas todas tem que ser estudadas melhor e eu concordo com você também com o Giuseppe né que você tem esse diacronismo aí Charrua Damastor mas eu tenho algumas interpretações diferentes né algumas pessoas interpretam Charrua como um braço do Goiás eu interpreto Charrua como um braço do Damastor né nesse nesse último figurinha que eu coloquei aí também acho que a interpretação de Léo Hartmann vai por aí também né o Charrua seria um bracinho que separa ali né com o terreno Nico Pérez ou o terreno Angola já né porque essas interpretações elas eu entendo que elas são muito baseadas com o que se vê no Caoco né com o que se vê do outro lado mas essa colisão aí Caoco Rio da Plata Nico Pérez elas podem ter sido só uma colisão local em 650 milhões de anos 640 porque essa idade de 650 para colisão ela não é comum para o Orojo no Mantiqueira se você vai para a região aí da Ribeira e tudo e até mais no sul mesmo né colisão é sei lá depois de 600 milhões de anos por aí né por aí né Miguel acho que é depois de 600 então 650 eu acho que é uma coisa local viu José tem que pensar nessa nessa possibilidade aí de você ter um bloquinho colidindo aí com o Caoco etc em 650 enquanto as outras coisas são o oceano ainda né e com isso você poderia explicar essa essa diferença de idade aí do Charrua para o Damastor como uma coisa local aí no sul né não sei poderia ser uma opção tem como tem como discutir vai lá Miguel não é porque eu estou a pedir a palavra porque o nosso microfone não bate mas é porque a Mônica Raibron está comentando aí o tempo todo lembrando tem razão que no meio do ar do Serra da Prata tem uma bacia apresentada não é nem um alfiolito bacia com muita rocha barra tipo morre com 820 milhões de anos junto com calcários etc que na verdade nem inverteu está lá ainda dobrada só mas não virou um alfiolito ainda mas é resto de crosta oceânica só lembrando é tchau isso inclusive ela depois também ficou um artigo né eu coloquei aqui o comentário dela é mármores e colitos x proveniência exclusiva do Serra da Prata deixou tchau recambiante de sorte a geologia do Brasil é um negócio é um terreno minado qualquer pessoa que queira fazer uma revisão da geologia do Brasil são inúmeros nomes locais tem toneladas de trabalho todo ano sai um monte de trabalho vocês viram tanto de trabalho sobre o fiolito no sul então assim é um campo minado a gente nunca sabe o que saiu e o que vai sair todo dia está saindo alguma coisa nova essas rochas que a gente datou do Caxixe do Espírito Santo tem 860 milhões de anos elas eram mapeadas todas como rochas de 500 milhões de anos até ontem isso foi descoberto agora então assim a gente estava procurando diques e em um dos diques a gente viu que a encaixante tinha 800 milhões de anos ficou aquele negócio na cabeça o que aconteceu aqui por que apareceu essa rocha que não tem nada a ver com o que se esperava lá pro Espírito Santo então pro resto do Brasil vai ser isso é um campo minado é muito difícil você pôr a mão e falar não tem tal coisa então aquela história não tem rocha de alta pressão está escrito nesses trabalhos que saíram em 2020 mas o trabalho lá do Federico Faleiros 2011 já mostrava isso rochas que vão na face de ecologito e voltam lá no Tuvo Cajati a mesma coisa é o trabalho do Raik que achou agora rocha de alta pressão no Orojo nosso aí eu acho muito difícil colocar a mão no fogo por coisas que não tem sabe ela não tem pilolava não tem alta pressão porque também não tem mapa cara sabe não tô não tô claro que tem mapas muito bons claro querendo dizer que falta fazer muita coisa isso é muito bom vai ter muito trabalho pra muita gente aí no futuro então é muito perigoso eu vir lá e falar não tem tal coisa então não deve ser tal coisa porque agora a gente pode trabalhar com o que tem as coisas que tem e aí você pode fazer os modelos em cima do que tem e ver o que acontece em cima disso aí juntando aí você falou um pouco das datações né e o fiolitos a última pergunta é do Teodoro obrigado pela palestra qual a sua opinião para uma melhor datação do fiolitos poderia ter uma nova ideia com novos tipos de minerais ou métodos pra ter uma melhor alternativa que o urânio com luz e rincões primeira coisa a falar assim né que infelizmente me doeu bastante assim no coração essas frases falando que meio que misturando a interpretação de Zóco na Samara e Neodimio com urânio chumbo e zircão não tem nada a ver uma coisa com a outra né acho que faltou ter um pouco de cuidado aí na hora de comentar em cima de Zóco na Samara e Neodimio e em cima de urânio chumbo e zircão porque são dois métodos completamente diferentes eles fornecem resultados completamente diferentes eles tem que ser interpretados de forma diferente tá espero que esse livrinho em português que eu tô querendo fazer aí ajude um pouco e o nosso cursinho também né então não dá pra falar que jogaram fora a idade Samara e Neodimio pra poder botar urânio chumbo e zircão o que que acontece então né Teodoro você tem várias formas de tentar adaptar rocha máfia e ultramáfia quando era muito difícil pra gente separar zircão separar minerais e excessórios você tinha essa opção do Samara e Neodimio que é você coletar várias rochas que podem ser de afloramentos diferentes até né e tentar conseguir um espalhamento no diagrama da isócrina tem vários problemas aí né um dos problemas é que Samara e Neodimio são terras raras eles andam juntos é muito difícil a gente conseguir espalhamento bom na isócrina tanto que quando eu publiquei a umidade de Ofeolito lá no Nordeste o erro dela é horroroso é de 120 milhões de anos essa idade do Calota e Samara e Neodimio o erro dela é de 72 milhões de anos e aí não quando a gente consegue tirar um mineral acessório bom para a datação como é o zircão do Plágio Granito o erro vai para 10 milhões de anos é outra coisa então tem algumas opções aí Plágio Granito as rochas mais as rochas mais diferenciadas então vai direto nas rochas mais diferenciadas isso serve para qualquer rocha ultramática as mais grossas e mais diferenciadas a outra opção que eu vou falar que agora está sendo o mais legal esse trabalho que está sendo feito por Léo Hartmann Cristiana Lanna Elton Dantas lá em Brasília o pessoal de Brasília fez isso com os Ofeolitos lá de Abadiânia também de Araxá são você achar as rochas de alteração de fundo oceânico as rochas de alteração de fundo oceânico elas são normalmente capas que estão ao redor das ultramáficas que são turmalinitos são clorititos são rochas esquisitas são rochas doatermais e mesmo que a rocha da ultramáfica de manto não tenha zircão nessas rochas aí tem zircão porque são rochas ricas em fluidos você não está datando a idade de cristalização da rocha você está datando a idade de alteração de fundo oceânico que é a idade em que ela foi exposta para o fundo oceânico que é uma coisa muito legal também então eu acho que os estudos mais legais estão saindo agora inclusive na mantiqueira são esses estudos com essas rochas de alteração e aí você faz uma química do zircão com elementos traço e você faz uma química da turmalina com isótopos de boro inclusive para mostrar que essa turmalina é de fundo oceânico e não de vamos dizer de pegmatito qualquer coisa assim eu acho que os trabalhos mais legais são esses fala-se de badeleita essas coisas mas a badeleita ela não sobrevive ao metamorfismo faz xisto verde ela já vira zircão e aí você vai estar datando o metamorfismo tem outras coisas que vão vir já está sendo desenvolvido no Brasil tanto na UFOP quanto na UNB datação direta de calcita por LA e CPMS datação de apatita por LA e CPMS a gente tem que compreender que não vão ser coisas que vão te dar uma precisão igual urano chumba e zircão principalmente por microossom de iônica o zircão é um mineral osconcusa fora do normal porque ele é ele é bem mais robusto você consegue fazer idades com córdia se você fizer uma idade de apatita ou de calcita o que você vai ter é idades de intercepto inferior que são normalmente diagramas terra com muito espalhamento então são idades que são possíveis mas que a melhor a mais robusta ainda é urano chumba e zircão então não vamos confundir isso com outros métodos às vezes eu vejo pessoas falando de idades modelo samarineodime idade modelo samarineodime é simplesmente você pegar a sua composição da sua rocha e puxar ela até bater no manto o problema é que as rochas máficas e ultramáficas o ângulo de inclinação da linha de evolução delas não é assim ele é assim então ele pode interceptar o manto tanto aqui quanto lá na frente então normalmente para rochas que tem uma razão samarineodime sei lá maior que 0.15 idade modelo já não significa grandes coisas tem que saber separar essas coisas vai dar uma idade modelo bem mais velha do que o que se espera e quando você pega rocha de fundo oceânico as razões samarineodime são 0.20 0.22 elas são muito maiores que 0.15 tem inclusive rocha de fundo oceânico que o manto está aqui e a evolução dela faz isso ela vem de cima e não de baixo então a idade modelo disso não significa nada mais tem que ter uma compreensão do sistema isotópico que você está mexendo do método de datação que você está mexendo antes de criticar eu acho que faltou isso um pouco quando usaram o SIC para falar que o Leandro Amaral jogou fora uma idade samarineodime por causa da idade uranichumbo uma idade samarineodime obtida com rochas de diversos afloramentos diversas rochas máficas na esperança de que elas fossem cogenéticas e uma idade uranichumbo obtida num plagiogranito então são duas coisas completamente diferentes espero que isso fique claro e estão perguntando aí o Caio todo mundo do livro Caio eu espero que em dezembro tenha uma resposta tá bom em dezembro eu vou ter resposta da editora se eles não toparem publicar eu pego isso e boto em pdf e boto de graça na internet para todo mundo e é isso aí mesmo acho que é importante a gente ter esse texto falta muito isso meus alunos sempre me pedem não tem um texto em português resumido sobre isótopos e geoclonologia para a gente não agora tem há pouco tempo tem o livro do Mauro Geraldes que é um texto em português introdução tem o livro do Luizão Silva da CPRM que é mais voltado para Zircão e eu estou fazendo esse aí voltado para geologia isotópica vamos ver se vai dar certo além disso vai ter o curso o curso sou eu e o professor Tiago a gente vai dar em conjunto vai colocar todas as aulas no YouTube também a partir do começo de dezembro aí eu coloco uma divulgação para vocês e se tiver alguma coisa errada alguma sugestão algumas coisas vocês podem mandar aí também vamos corrigindo né faz a propaganda aí qual é a data e etc eu acho que é a partir de 1º de dezembro né 1º de dezembro eu acho ah legal e para saber mais informações entre em contato com vocês ou vocês ainda estão organizando e vão liberar entre eles nós estamos organizando mas deve sair no meu canal e no dele do YouTube né o meu é mais humilde assim mais simples eu não consigo fazer muito efeito não mas o Tiago consegue colocar o universo atrás dele as rochas animação etc aí vai ser legal esse cursinho acho que vai ser bacana né esse curso ele vai ser oferecido na graduação e na pós na UFMG né então quem matricular lá vai ganhar crédito etc mas também nós vamos pôr as aulas online para quem quiser assistir de graça não precisa ter matrícula nada pode entrar lá e acho que para o pessoal da pós-graduação vai ser muito interessante isso né ter uma base formar uma tradição vamos dizer né de como funciona esses sistemas né até para criticar né para a gente ver também o que que vale o que que não vale o que que é o que que é as coisas também não são isso é também importante falar né as coisas não são vaca sagrada não né geologia isotórica geocrinologia não é vaca sagrada assim dá para criticar né não pode fingir que não existe mas dá para ter interpretações alternativas dá para a gente tentar fazer isso aí também valeu demais cachito todo mundo curtiu muito aí tanto o livro quanto o curso com certeza serão muito acessados quero aproveitar e convidar o pessoal aí a a nossa pesquisa de satisfação sobre o projeto né ajuntos da distância como um todo quem puder contribuir aí para a gente saber aí quais serão os nossos próximos passos é agradeço muito aí a mega aula é super didática acho que valeu muito e ainda tem ainda ainda será continuada né em dezembro tem mais gente que ele já prometeu que volta beleza isso aí pessoal não esqueçam de responder o nosso questionário de avaliação dos juntos a distância que está no ar aí a gente está precisando de ter um um retorno do pessoal dos nossos fãs né bom valeu obrigada até quinta tchau tchau